Os bairros mais tradicionais de Salvador têm enfrentado problemas com a insegurança. Em Itapuã, os assaltos se tornaram frequentes só na rua da ilha. Mais de 10 casas foram invadidas este ano. Com medo, alguns moradores já pensam em deixar o local. Durante o dia, roubo de carros. À noite, casas assaltadas e vários objetos levados pelos bandidos. Os moradores do bairro de Itapuã temem tanta insegurança. Eu mesmo ando com muito medo, porque eu já fui assaltada duas vezes aqui em Itapuã. E agora, atualmente, até de dia eu tenho medo de andar nas ruas desertas de Itapuã. A rua da ilha tem apenas um quilômetro de extensão. E segundo os próprios moradores, em apenas um ano, mais de 10 casas já foram assaltadas. Muitos têm medo de mostrar o rosto, mas contam que os bandidos agem discretamente na madrugada, enquanto todos dormem. Os ladrões que roubam a salada da gente, a partir de 2 horas da manhã até umas 5 horas, de madrugada. E o que é que eles levam? Outro pertenço que você tem dentro de casa, eles levam. Meus membros já levaram bujão, carro de mão, máquina de furar, fio, vários materiais de construção que tinha lá. Todas as ruas que tinham no corredor, sapato, tênis. A localização é o principal fator que deixa a rua da ilha tão visada. A via fica entre o Alto do Coqueirinho e o quilômetro 17, considerados pela polícia locais de intenso tráfico de drogas aqui em Itapuã. Este senhor também aponta para um terreno abandonado na entrada da rua, que serve de esconderijo para bandidos e usuários de drogas. Aqui esse terreno que você está vendo, vocês podem filmar e ver isso aí, está abandonado. Esse terreno vive abandonado, não vê ninguém, não aparece ninguém. Aí é local de marginais, é fuga de marginais, inclusive. Os moradores da rua estão investindo cada vez mais em segurança. O dono desta casa mandou aumentar o muro. Este prédio residencial optou pela cerca elétrica. Quem sofreu inúmeras vezes com a ação criminosa, já não aguenta mais. A gente vive amedrontado. Não podemos mais ter nada, nem a gente está preso nas nossas casas. Só batendo grade, batendo grade. E nada, a gente precisa de prédio diário nas nossas casas. A companhia de polícia de Itapuã informou que faz radiopatrulhamento diário no bairro com o uso de viaturas e motocicletas. Além de manterem locais estratégicos duplas de PMs.